Olá, meu nome é Cássio Santana e hoje vamos ver uma seleção feita com muito carinho e paciência das melhores tatuagens pequenas para homens para se inspirar. Tchau, tchau. Tchau. Mais uma vez, agradeço por sua visualização e não esqueça de se inscrever e clicar em suas dúvidas para receber nossos melhores vídeos todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.